O Ministério da Saúde vai repassar 3 milhões e 600 mil reais por ano para a emergência do hospital de base, a área considerada crítica no atendimento. O maior pronto-socorro do DF recebe 16 mil pessoas por mês, gente que convive com antigos problemas. Falta leite, falta medicamento. Queixas ouvidas pelo governador assim que ele chegou ao hospital de base. Gente aqui já tem 90 dias que está aqui e até onde resolveu o médico. Ao aderir ao programa SOS Emergência, o HBB vai ter como meta reduzir a superlotação e o tempo de espera, organizar melhor o trabalho dos médicos e o fluxo de pacientes. Não foi definido o prazo para as ações. Na verdade a gente já fez algumas mudanças no hospital de base desde o começo do ano na parceria com o GDF. Nós achamos que nós temos que fazer novas mudanças, sobretudo na primeira recepção, no acolhimento ao paciente, na orientação ao paciente. O Ministério da Saúde vai repassar 300 mil reais por mês para ampliação e melhoria do atendimento na emergência. Técnicos do governo federal e do GDF vão analisar as ações prioritárias. Se for preciso, mais 3 milhões de reais vão ser destinados para reforma e compra de equipamentos. Se não melhorar, tem que cobrar. E aí E aí Obrigado.